Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. É um grande privilégio termos essa reunião online da Comissão das Mulheres da SBN, juntamente com a Associação Brasileira das Mulheres Médicas. Temos o privilégio de termos como palestrante a doutora Fátima, da Associação Brasileira, vice-presidente, e a Mariângela, que também é da Comissão de Mulheres Médicas da SBN, e o Ricardo Oliveira, que é o coordenador da SBN PED, que gentilmente está nos cedendo essa plataforma Zoom como um procedimento experimental nesse momento onde as reuniões presenciais não estão podendo acontecer por causa do Covid-19, que todos nós estamos envolvidos. Boa noite, por favor, Ricardo, você quer dar uma introdução da plataforma, como funciona? Sim, eu vou falar bem rapidamente, antes de mais nada, boa noite a todos, agradecer aí a parceria aí com a Nilce, com a doutora Mariângela, com a doutora Fátima, que será a palestrante, com a minha apenas, talvez, fazer um pouco da logística aí, para que a gente pudesse ter essa reunião online, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Então, nós teremos a primeira apresentação e depois a moderação e em seguida as pessoas podem digitar as questões no bate-papo, na porção, na parte inferior da tela, e aí a gente pode abrir aí a sessão para algumas perguntas. Obrigada, Ricardo. Mariângela, você quer falar algumas coisas da Comissão das Mulheres na Neurocirurgia da Sociedade Brasileira? Claro, primeiro eu queria agradecer essa cooperação entre a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a nossa Comissão das Mulheres e a Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Eu acho que só tem a engrandecer a nossa comunicação, o nosso apoio. Eu acho que juntos a gente consegue mais atingir os nossos objetivos. Nós, da Comissão das Mulheres Neurocirurgiais, esse ano a gente completa três anos da comissão e a gente pretende fazer uma série de eventos para poder comemorar a Comissão das Mulheres. Cada vez mais mulheres estão investindo na neurocirurgia. Nós somos 150, aproximadamente 150 mulheres neurocirurgiãs na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Mais neurocirurgiãs entraram agora esse ano. Então, muito obrigada, doutora Pátia, por estar aqui. Eu espero que a gente possa fazer diversos webinars desse ano. Com essa onda agora do coronavírus, a telemedicina está sendo autorizada pelo CFN. Então, a gente vai ter um grande espaço dessa plataforma online. Eu acho que vai ajudar muito a comunicação. Obrigada. Obrigada, Mariângela. Então, passamos agora a palavra para a nossa palestrante convidada, doutora Fátima Alves. Bem-vinda, por favor, a plateia é sua. Obrigada a todos pela possibilidade de podermos conversar hoje um pouco sobre a medicina de gênero e quais doenças que se manifestam de forma diferente em homens e mulheres. Eu vou, então, reintroduzir agradecendo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que é especial à Comissão das Mulheres, que está sob a coordenação atual da doutora Neuci Zanon, nossa colega também na Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Por esse gentil convite para poder abordar a medicina de gênero e quais doenças se manifestam de forma diferente em homens e mulheres. Os princípios da medicina de gênero específico, eles foram, então, programados e pensados em Pequim em 1995, fazendo parte de uma plataforma, a Beijing Platform for Action. A quarta Conferência Mundial de Mulheres, essa plataforma Pequim para Ação, colocou as perspectivas de todas as atividades da ONU e iniciativas da saúde ao gênero feminino. Como histórico, a quarta Conferência Mundial de Mulheres e a elaboração da plataforma de Pequim para Ação ocorreu em 1995, tinha como comprometimento colocar em foco uma perspectiva de gênero para as atividades das Nações Unidas e, especialmente, desenvolver iniciativas sensíveis ao gênero na saúde feminina. A Medical Women's International Association é uma das associações profissionais em atividade mais antigas no mundo. Foi fundada em 1919. E a Associação Brasileira de Mulheres Médicas é afiliada à Medical Women's International Association. A Medical Women's International Association, ela tem como compromisso a saúde e decidiu concentrar-se também sobre o tema gênero e saúde. Então, as diretoras e especialistas, numa reunião da Medical Women's International Association na Itália, resolveram concentrar-se sobre esse tema e elaboraram uma manual de formação para a perspectiva de gênero na saúde. O resultado almejado seria influenciar na prática clínica e no desenvolvimento de políticas de saúde e nos tornar capazes de disseminar informações sobre a perspectiva de gênero aos colegas médicos, à comunidade e para a elaboração de políticas. O manual também, o objetivo é fornecer boa informação de como implementar os conceitos de gênero e saúde. E importante, ele foi traduzido para o português e encontra-se com acesso aberto no site da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. A tradução foi elaborada pela doutora Ana Maria Martites, que é uma das diretoras da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Como revisão histórica, em Minster, em 2010, a AMWA, a American Women's International Association, teve na sua programação muitos temas relacionados às diferenças do gênero. De 2012 em diante, esteve esse tema de forma recorrente, presente nos congressos mundiais. Lembrar também do Instituto of Gender in Medicine, Berlim, Canadá, Nova York, e da criação do Departamento de Gênero e Saúde, composto pelas doutoras Ana Maria Martites, doutora Marilene Mello, doutora Maria de Fátima Pinto, doutora Elisabeth Giunco Alexandre, também por mim, fundado em 2013 e fazendo parte da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. Em 2014, o NIH determinou que em todas as pesquisas em animais ou células humanas sejam diferenciados os sexos. Em 2015, ocorreu o nono Congresso Internacional de Diferenças de Gênero na Universidade de Stanford, com a presença de várias colegas que fazem parte do Departamento de Gênero da Associação Brasileira de Mulheres Médicas. A questão de diferença de gênero é disciplina em inúmeras faculdades de medicina dos Estados Unidos, em vários outros países, como o Canadá, Austrália, em várias universidades também europeias. Em 2016, em julho, ocorreu o 30º Congresso Internacional de Mulheres Médicas, em Viena, e ainda em 2016, a former president da American Women's International Association, a doutora Bettina Fleiderer, lançou uma Wikipedia sobre diferenças de gênero. Em 2017, várias colegas membros do Departamento de Gênero da Associação Brasileira de Mulheres Médicas participaram do Congresso da Organization for Studies of Sex Differing, em Montreal. Eu vou revisar alguns fundamentos. De acordo com a World Health Organization, o sexo são atributos biológicos. Então, temos que considerar cromossomos, a função hormonal, os órgãos reprodutivos, e a anatomia reprodutiva e sexual. Ainda revisando conceitos, o gênero, ele é socialmente construído. São papéis, comportamentos, identidades, isso também definido pela World Health Organization. E as interações sexo e gênero? Afetam riscos ambientais e ocupacionais pelos diferentes papéis profissionais e comportamentais. Também podem repercutir na utilização dos cuidados de saúde. Ainda podem ter importância no acesso aos cuidados de saúde. Nós temos que pensar nos grandes centros, em pessoas que moram em áreas rurais, em mulheres moradoras de áreas rurais. E podem também levar a uma percepção da experiência com relação aos cuidados de saúde recebidos ou utilizados. Trazendo, portanto, uma repercussão na prevalência de doenças e no resultado do tratamento. Então, sexo e gênero são determinantes críticos da saúde. Ainda podem ter importância na farmacocinética e na farmacodinâmica. Porque diferem entre os sexos, podemos ter diferentes perfis de eventos adversos e podem impactar no resultado do tratamento. A gente deve lembrar que o FDA emitiu uma comunicação de segurança recomendando o emprego de metade da dose do Zolpidem para as mulheres devido a maior susceptibilidade aos riscos do medicamento observado nas mulheres. Então, passou a ser preconizado o uso de 5 miligramas. E na pesquisa? Na pesquisa, também, a atenção científica se volta, às vezes, especificamente para uma categoria. deixando de lado a outra e, por vezes, pode haver uma incompreensão de que a desagregação do sexo não se aplica a outros organismos vivos. O que a gente quer dizer especificamente? Que a subrepresentação das mulheres na pesquisa, ela pode resultar em consequências adversas. Entre os 10 fármacos retirados do mercado nos Estados Unidos da América entre os anos de 1997 e 2001, oito causavam danos maiores às mulheres do que aos homens. Então, a análise baseada em sexo e gênero integra uma perspectiva de sexo e gênero no desenvolvimento de pesquisas, de políticas, programas de saúde. E demonstra, ainda, como essas diferenças podem afetar o estado de saúde, o acesso aos diversos sistemas de saúde e a interação, também, entre o indivíduo, homem ou mulher, com este sistema de saúde. Como ela está ocorrendo, como ela se dá. Então, as lacunas, os ensaios sobre os tratamentos de doenças cardiovasculares. Então, mais de 79% dos estudos em animais publicados na revista PEN, durante um período de 10 anos, incluíram apenas indivíduos do sexo masculino e em apenas 4% dos estudos foi observada diferenças entre os sexos. E quando se revisou os ensaios sobre tratamento cardiovascular, incluindo das revisões Cochrane, num período de 10 anos, revelou-se que apenas 27% do total dos participantes em 258 ensaios analisados eram mulheres. Então, elas foram subrepresentadas. Como eu já disse, essa subrepresentação das mulheres na pesquisa podem resultar em consequências adversas. A análise baseada em sexo e em gênero pode fornecer informações para orientar a dosagem, a aplicabilidade dos medicamentos para homens e para mulheres, antes de ocorrer a aprovação por agências reguladoras. O NIH, em 1993, estipulou que mulheres e minorias deveriam ser incluídas em ensaios clínicos fase 3, realizar análises válidas das diferenças nos efeitos da intervenção. E em 2014, determinou que sejam diferenciados os sexos em todas as pesquisas em animais ou células humanas. Por favor, eu já havia comentado muito sem profundidade quando eu relatei a revisão histórica. E o que é medicina gênero-específica? É um passo gigante do One Size Fears All, que é o tamanho único, para a medicina personalizada, onde o diagnóstico, o tratamento individualizado pode ocorrer até de acordo com a genômica. É uma ponte entre o passado e o futuro. E não almeja só as mulheres, almeja os homens. Desde o início, os homens estão em desvantagens de saúde e sua expectativa de vida é menor. É uma medicina moderna, pois é baseada em evidências e baseada em gêneros. E nós estamos caminhando para a chamada medicina de precisão. Só comentando um pouco, porque, lógico, eu não tenho a profundidade de vocês, neurocirurgiões, aqui participantes desse webinar, mas comentando alguns tópicos com relação à neurologia. O cérebro de meninos e meninas vão ter crescimento cerebral diversos, desenvolvimento normal também e condições neurológicas específicas. A gente deve lembrar que a média da circunferência cerebral no recém-nascido é de 34 centímetros nas meninas e de 35 centímetros nos meninos. no adulto é de 55 centímetros nas mulheres e de 56 centímetros dos homens e por volta dos 21 a 25 anos tem um peso de 1.250 gramas nas mulheres e de 1.400 gramas nos homens. Os homens têm mais neurônios e as mulheres mais regiões cináticas. E as pesquisas mostram que as mulheres têm essa doença demenciais do que os homens. Então, eles vão desenvolver habilidades diferentes específicas de sensoriais, cognitivas, diferentes habilidades que não colocam um ou outro sob vantagem ou desvantagem, apenas diferenças no desenvolvimento. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tem uma incidência provavelmente de dois homens para uma mulher. As desordens do déficit de atenção são mais sutis nas meninas e os estudos encontraram volumes menores nas regiões pré-frontais e pré-motoras nos meninos com TDAH. Na epilepsia, a incidência é maior também nos homens do que nas mulheres. Fatores de gênero são importantes na epileptogênese e podem conduzir a regimes de tratamento diferente para meninos e meninas. entre os tipos específicos, a incidência em todas as categorias de convulsão parciais, simples, complexas, generalizada e generalizada secundariamente as convulsões tônico-plônicas generalizadas ocorrem de forma mais frequente nos homens. e a síndrome de Tore é 1% dos meninos e 0,1% das meninas na faixa pré-escolar. Tem um padrão de herança autossométrica dominante com uma penetrância sexo-específica o que é responsável pela maior incidência em meninos. Já a distrofia muscular de Duchenne tem um padrão de herança recessivo ligado ao X que afeta 1 em 3.500 recém-nascidos masculinos. O gene DMT codifica uma proteína que é chamada distrofina que em conjunto com outras proteínas formam um complexo importante para a manutenção e integridade da membrana da célula muscular. Então, sobre essa breve abordagem abordagem porque eu não tinha nenhuma possibilidade de fazer uma abordagem profunda porque não sou Dario, sou otorrinolaringologista de formação, a gente deve concluir que a medicina com perspectiva de gênero gerou uma revolução silenciosa. Atravessou o primeiro grande obstáculo que assenta como uma mudança de paradigma inegável e necessário neste momento. É uma viagem interdisciplinar e o investimento em esforços clínicos e acadêmicos para estabelecer a medicina de gênero como uma parte integral de como ensinamos e aplicamos a medicina moderna em prol do benefício igual de homens e mulheres. Esses pontos para mim são os pontos mais significativos de toda essa evolução desde 1995 para cá que seria a perspectiva de gênero na saúde. A importante influência que sexo e gênero tem na fome de apresentação da doença nos sintomas na performance dos testes diagnósticos nas respostas e resultados de tratamentos podem ser exemplificados nas doenças cardiovasculares em outras áreas do conhecimento médico na toxicidade farmacológica na medicina de emergência e em muitos outros campos. pensado em tudo isso a Associação Brasileira de Mulheres Médicas desenvolveu um projeto e como vocês podem ver nosso lema é cuidar de si para melhor acolher o outro e aqui está o nosso site. As principais causas de morte ao redor do mundo como vocês podem observar no topo das dez principais causas de morte nos anos de 2000 e 2016 estão as mesmas doenças a doença isquêmica cardíaca e o AVC dados da Organização Mundial da Saúde Esse estudo da mortalidade em homens e mulheres análise do período compreendido entre 1979 e 2013 publicado na Circulation em 2017 mostram um declínio significante da doença cardiovascular da morte de homem mas no entanto não ocorreu mesmo declínio entre as mulheres contudo após uma campanha da American Heart Association que ocorreu em 2004 focou o grupo das mulheres pôde-se então observar uma diminuição das mortes por doenças cardiovasculares também agora entre as mulheres analisando dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil e focando exclusivamente agora entre as mulheres as principais causas de morte também de acordo com o gênero nos anos 2000 2005 e 2013 são as doenças cérebrovasculares e o infarto agudo do miocárdio portanto as principais causas de morte de mulheres de mulheres no Brasil e no mundo resumindo são as doenças cardiovasculares as doenças circulatórias isquêmica do coração e cérebro vasculares foi isso que levou a Associação Brasileira de Mulheres Médicas a conceber um projeto esse projeto intitulado principais doenças que se apresentam de forma diferente entre homens e mulheres projeto de saúde pública desenvolvido pelas doutoras Elisabeth Regina Junco Alexandre Marisa Lazaete Castro Ana Maria Reisner Martites Magda Maria Salles Carneiro Sampaio e nossos agradecimentos especiais durante a minha gestão na condição de presidente foi elaborado com atenção ao marketing para a população em geral chegar a marca de distribuição de um milhão de folders foram distribuídos 100 mil na Sociedade de Medicina 100 mil na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 100 mil para o doutor José Egídio Setúbal que iria fazer essa distribuição aos acadêmicos de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo portanto no ano de 2018 totalizando 100 mil folhetos com o apoio da Associação Paulista de Medicina e com o apoio do Contexto A versão distribuída para a população leiga é em quadrinhos para facilitar a leitura e a compreensão das informações e para chamar a atenção também dessa população que era o objetivo inicial deste folheiro se tivesse uma informação clara objetiva fácil de entender visualmente sobre como o impacto de miocárdio por exemplo se manifesta na mulher quais sintomas devem ser observados questões relativas ao sobrepeso obesidade também as diferenças nas crianças em relação ao desenvolvimento sexual verdade então este folder tinha como objetivo trazer essa informação inicial o indivíduo promotor da sua chegada ou do seu atendimento aos diversos serviços oferecidos então esta foi a primeira medida que foi tomada foi a distribuição desses folders à população leiga a PM que é a Associação Paulista de Medicina onde nós estamos sediados deu total apoio ao projeto também através das 14 regionais e distristais em parceria com o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo que é o PESP que fez a divulgação através de 27 mil pastores e 5 mil igrejas coligadas a segunda fase do projeto é o projeto com relação à aprovação da lei 16.767 de 12 de junho de 2008 uma lei estadual cujo objetivo era incluir o estudo nas faculdades de medicina do Estado de São Paulo quem deu todo o apoio foi na época o diretor da faculdade de medicina de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo o professor doutor Paulo Carrara de Castro e o professor doutor Milton Luiz Gorzoni do departamento de clínica médica e foi a faculdade de medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo a primeira faculdade de medicina do Brasil a implantar a lei a segunda faculdade de medicina do Brasil a implantar a lei foi a Universidade de São Paulo Unifesp escola paulista de medicina agradecemos então a ambas as universidades por todo esse apoio ao projeto por abrirem suas portas e por entenderem a importância da perspectiva de gênero no ensino médico só para ilustrar uma bela foto da faculdade de medicina de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo um prédio belíssimo né história bom como assim reforçando em 2002 a Organização Mundial da Saúde adotou uma política de gênero comprometendo-se a promover a igualdade de gênero e a equidade na saúde com o objetivo de corrigir as desigualdades que são consequência dos papéis de gênero das relações desiguais na sociedade a chave para que se alcançasse esse objetivo é fazer com que as considerações de gênero sejam parte dos currículos de treinamento pré-atendimento dos médicos as iniciativas relativas à educação médica de graduação e pós-graduação elas podem ser classificadas em três grupos principais seria o desenvolvimento e a implementação de cursos o desenvolvimento curricular a defesa para mudanças políticas relacionadas à integração do gênero nos currículos de graduação médica então nós estamos nesta fase utilizando a disciplina da perspectiva de gênero nos cursos médicos e no desenvolvimento curricular com a gradual evolução vai ter um impacto e vai acabar contribuindo para a produção de políticas novas ou para mudanças de políticas relacionadas à integração do gênero da sociedade como um todo trazendo um benefício futuro ao atendimento no óculos de mulheres só algumas referências bibliográficas para embasamento desta apresentação então sex and gender medical education summit roadmap for inovation sex and gender equity in research rationale for the sager guidelines and recommendations e principles of gender specific medical terceira edição que é um compêndio de 792 páginas da Mariane Legato a todas as universidades que nós comparecemos que abrimos portas a apresentação do nosso projeto introdução da perspectiva de gênero nos currículos médicos através da clínica médica nas duas universidades a Associação Brasileira de Mulheres Médicas presenteou a biblioteca com este compêndio da Mariane Legato eu quero agradecer a atenção de todas esta oportunidade eu fiquei muito honrada com este convite espero que eu tenha contribuído de alguma forma para uma reflexão sobre esse tema para que as colegas que estão participando desse webinar divulguem seus grupos de trabalho em suas universidades em suas clínicas e neste momento eu me coloco à disposição deixando aqui meu e-mail para solicitação de dúvidas e também o site da Associação Brasileira de Mulheres Médicas a BUM Nacional para que vocês enviem mensagem acessem leiam as publicações entre elas a tradução que está no site do manual para a formação da perspectiva de gênero e também a composição de nossas diretorias e através desse site possam também se inscrever na nossa associação o que será muito famoso para todas nós muito obrigada muito obrigada doutora Fátima obrigada doutora Fátima ficou melhor assim eu quero te parabenizar pela ação e agradecer agradecer a Nelci a Mariângela ao esse espaço e esse tempo de vocês concedidos a esse tema tão caro a nós da Associação Brasileira de Mulheres Médicas muito obrigado a vocês e esse tema realmente vem caminhando para a medicina de precisão isso é muito importante cada ser humano é um ser humano com a sua biologia mas também com as suas experiências pessoais de vida então isso vem realmente até na contramão dessa medicina que se está praticando hoje que é menos humana e muito técnica então talvez a gente também tenha a contribuir com esse olhar personalizado para cada paciente obrigada muitíssimo obrigada Beth pelas suas considerações alguém mais que está na plateia nos ouvindo gostaria de falar doutora Magda ela não está no momento Mariângela você gostaria de fazer algumas considerações eu desativo meu para parabéns a todas Fátima Delci foi excelente eu gostaria de agradecer a doutora Pátria pela excelente palestra é muito pouco falado sobre a medicina de gênero às vezes a gente acredita que na verdade são só as características sexuais e é muito além disso não é só dos características sexuais menino ou masculino é só dos órgãos de recrutores tem toda uma parte psicológica intelectual e doenças fazem toda a diferença eu acho que poderia ser mais falado mais durante a faculdade mesmo a gente não tem isso não é conversado sobre isso nos trabalhos nos pesquisas médicas é bem recente que vem separando os homens das mulheres muitos trabalhos falam só sobre o homem especialmente nas doenças é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente focar mais daqui pra frente muito obrigada Fátima tem que só ativar o seu som doutora Fátima tá desligada eu quero agradecer essas intervenções das colegas que estavam participando aqui do webinar como bem chamou a atenção a doutora Elizabeth esse é o caminho para a medicina de precisão mesmo para que o cuidado seja mais individualizado homens e mulheres tá e até observando um pouco essa questão de homens e mulheres e tendo em vista o que estamos que estamos vivenciando nesse momento que a pandemia do coronavírus do covid-19 fiz só uma breve avaliação de alguns estudos de Wuhan que mostraram que a mortalidade foi de 2,8 entre homens e de 1,7 entre as mulheres isso com base nas informações do centro de controle de infecções da China e num outro estudo clínico que avaliou 138 pacientes hospitalizados a idade média era de 56 anos e 54,3% destes pacientes hospitalizados eram homens então chamar atenção para essas diferenças que nós vamos encontrar em estudos epidemiológicos em respostas a exames em respostas a medicamentos e tornar então essa medicina mais personalizada e portanto mais precisa eu vou ficar no seu para não ter efeito você não está se vendo não compartilhamento de tela sair do compartilhamento não estou conseguindo esse é o problema também não consegui peço desculpa tudo bem tranquilo vai dar um chiado se você puder tirar o seu som bem alguém gostaria de fazer mais algum comentário para a gente finalizar o nosso webinar bom eu gostaria só falar duas palavrinhas aí se você me permitir está me ouvindo sim sim eu acho que é uma realmente eu gostei muito da apresentação da doutora Fátima é um assunto muito relevante eu acho que a medicina ela precisa realmente evoluir o aspecto caracterizando doenças que ocorrem de forma diferente e manifestações também de forma distinta nos dois grupos é importante que existam pessoas trabalhando nisso eu estou muito feliz que há uma lei estadual para implementar isso nos currículos das escolas eu acho muito importante e fica aí já a parceria da Sociedade Brasileira de Neurologia Pediátrica nós iremos também compartilhar essa gravação no nosso canal nós temos um canal do Youtube nós temos várias mulheres entre os associados aí da Neurologia Pediátrica e acredito que é um assunto bastante importante obrigado aí pela palestra Bom eu quero agradecer Ricardo sua intervenção a disponibilidade da plataforma e também o fato de disponibilizar o vídeo peço desculpas por algumas falhas técnicas nesse uso inicial da plataforma Zoom ela é uma plataforma muito interessante muito facilitadora tenho certeza de que nós vamos cada vez mais ter que utilizar esses meios para manter a troca de informação principalmente num mundo hoje tão globalizado e onde é tão necessário a busca rápida e imediata de informações científicas eu acredito que cada vez mais vamos ter que empregar plataformas para facilitar as conferências as trocas de informações e esta foi uma importante iniciativa obrigado obrigada por falar dessa ótima foi ótima como o Neuro foi totalmente novo no maior sentido que nós temos e por participar dessa Associação Brasileira das Médicas é que eu conheci esse belíssimo projeto então obrigada a todos da diretoria elas são um grupo fã para nós obrigada Ricardo por compartilhar obrigada Rosângela a Mariângela por estar conosco e até uma próxima oportunidade boa noite obrigada boa noite muito obrigada boa noite Maria Ângela boa noite obrigada 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 obrigada